Hello galera welcome bem vindos aí nossa aula 25 nono ano galera muito bem vindos aí hoje nós vamos começar aí a parte 1 de um conteúdo bastante interessante certo que são muito utilizada em perguntas né questions que são aí interrogative pronouns né são os pronomes Interrogativos O que, por que Qual, do qual De que, quem De quem Temos vários pronomes Interrogativos O que, qual Então temos vários pronomes Interrogativos que a gente conhece no português Nós vamos hoje Aprendermos em inglês Ok Essa será a parte 1 Na page Seventy-four e seventy-five Página sete-quatro E página setenta e cinco Let's go Pequena introdução Para a gente ter uma noção aqui Como é que vai ser dividido esse conteúdo Pronomes relativos Interrogativos Por que, Leandro, o que você colocou aqui É Se são pronomes interrogativos Você colocou aqui também pronomes relativos Porque claramente Quando eles não estão Na função de interrogativo A maioria destes Desses daqui Eles têm a função também de pronome relativo Que estão aí no meio das frases Com a função de Ligar os termos da oração Substituindo até, por vezes, a vírgula Deixando uma frase que muitas vezes é separada pela vírgula Uma frase mais conectada, mais harmoniosa Um exemplo de frase é Por exemplo, eu posso Professor Professor de inglês Hoje tem Hoje tem aula de inglês Certo? Aí o professor Não, vou usar uma mais simples Hoje eu lanchei A lanchonete do João Certo? Aí, esta é a lanchonete do João Então eu falei duas orações Na frase Coloquei uma vírgula Depois falei Esta é a lanchonete do João Eu posso muito bem pegar um pronome Desses aqui E eliminar a vírgula Começando Ao oposto Por exemplo Esta Esta é a lanchonete do João Onde Coloco o pronome aqui Relativo Onde Que está relativo A lanchonete Eu Comi Eu merendei hoje Entendeu? Então eu fiz uma frase Mais harmoniosa Tirei a vírgula Diminui até palavras Nessa frase Coloquei o pronome aqui Onde Where Relativo Aí é o lugar Certo? Em vez de eu colocar De falar É Eu lanchei na lanchonete do João Essa é a lanchonete do João É Falar duas coisas com uma vírgula Eu posso falar Esta é A lanchonete do João Onde eu lanchei Entenderam? O pronome relativo Porque Essas palavras aqui Também podem assumir É Essa estrutura Se eu pedir para vocês No TD Por exemplo É Marque a frase Onde o pronome Ele é relativo Então marque a frase Onde ele é um pronome interrogativo Geralmente você vai perceber Que o pronome interrogativo Ele vai estar no começo da frase E o relativo Ele vai estar se relacionando ao termo da oração Que já foi dito antes Da frase Ele está ali conectando os termos da oração Então A mesma palavra pode ter essas duas estruturas Tanto ela sendo um pronome interrogativo Começando no começo Porque Onde não sei o que Não sei o que Quando você comeu Where do you eat What What do you do O que você está fazendo Entendeu? Então Você já sabe que é um pronome interrogativo E já vai cair numa Interrogaçãozinha lá Tem como Mas relativo não Ele vai estar relacionando Geralmente Não vai ter Raramente vai ter a interrogação Ok E nós temos aqui Nós vamos ver What Que quer dizer o que What's your name Pode ser qual também Ok Where Que quer dizer onde Literalmente é onde When Quer dizer quando Fala de tempo That Esse that aqui Quer dizer que É o que É o mais conhecido aí O pronome mais conhecido Relativo o que Temos mais um aqui Why Why Ele É porque Geralmente ele está Não no começo Mas ele É No final Da conversa Em outra fase Você pergunta Ah você Estudou inglês ontem Did you study Did you study English Yesterday Aí a pessoa responde No Aí a outra que perguntou Pergunta de novo Why Por que Why did you Don't study Porque você não estudou Então Já está no meio Da frase Mas continua sendo Ele já é Uma pergunta Porque Está começando Outra frase Outra oração Ok Why Por que Certo Aqui gente São algumas preposições Para vocês entenderem Certo Podem Podem ser usados Contra você No CTD Brincadeja Pode E será usada Para você Interpretá-la no TD De você Na atividade As prepositions About Reposição about Quer dizer sobre Sobre no sentido De não de lugar De pôr em alguma coisa Mas sobre no sentido De Conteúdo Assunto Falar sobre Sobre alguma coisa Certo What about O que Alguma coisa Algum assunto determinado Off Off Quer dizer A preposição de In Quer dizer in On Quer dizer in Também Em alguns contextos Ela pode significar Em cima On On the table Lembram? On the table The mouse Is on the table O rato está em cima da mesa Então Ele tem esse sentido também Ok Mas Ele pode ser entendido como Em Também Ok Esse conteúdo aqui Eu vou mostrar só na próxima aula Referente a parte 2 São mais pronomes interrogativos É Which É One Relativo O Who Né Que é referente a quem How much How many Certo Vamos ver na próxima aulinha Certo Let's continue Vamos lá Está aqui a nossa página 7 quadros Esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar Certo Aqui nós já vemos aqui Alguns conteúdos da parte 2 Parte 2 Interrogative pronouns Nós temos alguns aqui que vai aparecer na outra aula Certo Nós vamos estudar Who One Was Which What Certo What a gente já viu E todas as formas compostas com o sufixo Ever Whichever However Esse ever Também Eu vou explicar bem direitinho Mais detalhado na próxima aula Certo Que ele é um sufixo Que vem depois da palavra É sufixo Porque ele é anexado aí Ao final da palavra E serve para alguns significados Tá certo Transforma aí o significado Os interrogativos aqui Podem ser usados como pronomes ou como adjetivos Certo Eu não vou frisar muito essa questão da pronome adjetivo não Porque vai confundir muito você Vou pedir somente o significado Certo E a estrutura na frase Sendo interrogativo vai ser Ele vai começar Vai no começo Sendo pronome relativo Ele vai para o meio da frase Certo Se referir a um termo já antes citado Ok Não vou frisar nesse negócio de pronome e adjetivo não Pronome Você quer o significado e a sua estrutura Aqui No interrogativo Which do you want Qual você quer Which aqui Geralmente ele é usado Para a questão de preferência Certo Se fosse por exemplo What do you want O que você quer Já é uma coisa mais certa Mas quando é Fala de preferência Fala de coisas que tem muitas Para se escolher Ele vai usar which Which do you want Por exemplo Cores Tem muitas cores Eu posso dizer Which color do you want Do you prefer Qual é a cor que você prefere Não vou falar what color Vou falar which color Porque tem várias cores Para escolher Essa questão de preferência e gosto A gente usa muito O interrogativo which Certo Muito bem Aqui ó Which flavor do you want Mesma coisa Que sabor você quer Certo Que sabor você quer Vocês viram aí Que por ser adjetivo Ele mudou um pouco O significado Em vez de qual Que Mas não vou frisar nisso Eu quero frisar só mesmo agora No significado É Da questão do Do pronome Certo A questão do pronome Interrogativo Ele está no sentido de qual Mas no sentido de Certo Usado para Preferência de alguma coisa Se fosse outra coisa Poderia ser o what What do you want O que você quer É uma coisa mais específica É uma coisa que É mais única Certo Note que os interrogativos São invariáveis Ou seja Não variam Não tem negócio de Desinência Para lá Desinência para cá Não existe Assim O primeiro exemplo Poderia ser traduzido Também por Quais Quais você quer Entendeu Então não é variável Aí na questão de De número Né E nem gênero Nem nada Poderia ser Qual você quer Ou então Quais você quer Vocês viram bem É explícito aí Na explicação Nós temos esses aqui O who E o one Certo O who Ele serve para Exclusivamente Para pessoas Eu vou explicar melhor Na próxima aula Essa questão do us Certo Who are you Quem é você Ele está falando Literalmente de pessoas Certo O one Fala de pessoas Mas Certo Mas ele tem A questão da proposição Aí Não é só Se referir a pessoas São sempre pronomes Logo nunca São seguidos Por substantivo Refere-se a pessoas Certo Ok Muito bem O one é usado Quando estiver na função De objeto direto Certo Essa função De objeto direto É quando ele vai Ali Estar Objeto do verbo Vai estar ali Depois do verbo E um estilo Mais formal E é obrigatório Quando ver Depois da proposição Então Você já aprendeu aqui Que quando tiver A proposição perto Você já tem que usar O one Certo É o sentido mais formal Aqui temos Exemplo One did she kiss Né É Quem ela beijou Certo Está Se referindo aqui Beijou Ela beijou Aí aqui A gente tem aquela Pergunta famosa Em português Que a gente costuma ouvir Quem Ela beijou quem Né Aí aqui A resposta está aqui Como pergunta Quem ela beijou Certo E aqui o quem Está na forma de objeto Desse verbo aqui Beijar Certo Que foi Que sofreu a ação Aqui o quem Foi beijado por ela To one did he give His permission A quem ele deu permissão Certo To one A quem Did he give His permission Ele deu Né Aqui o verbo Não está no passado Porque já tem o auxiliar Did he give His permission Sua permissão Certo Nós temos vários verbos Com preposições To one A preposição a A quem To one De novo Certo To no one Então como você vê A preposição to About Perto Você vai ver que Vai ter que ter o one Aí para Estar se referindo a pessoas O who não O who é simplesmente Você quer falar só de pessoas Só de alguém Who Who is the girl Who is the boy Who is the teacher Who is the man Então Falando de pessoas A gente usa só o who mesmo Agora o who is aqui Galera Já é o O who is Ele está falando De quem De quem É alguma coisa Já é um pronome interrogativo Mais possessivo No caso É a forma do genitivo De who E pode ser pronome Ou adjetivo Genitivo Gente Eu vou ter que explicar isso aí Em outra aula Para vocês É quando uma coisa Pertence a outra Certo É uma regra Que a gente usa Certo Esse genitivo Para dizer que uma palavra Pertence a outra Que tem essa regra Vamos explicar isso bem melhor Em outra aula Ok E nós temos por fim Aqui De quem são essas malas Né Nós temos aqui a tradução Was Significa então De quem Quero que vocês foquem nisso Não nessa questão de Adjetivo e pronome Which E what Né Which como eu até já falei É Diferentemente do one É Do who E do one Né Which pode ser adjetivo Ou pronome Pode ser referido a uma pessoa Ou um objeto O what também Né O what ele pode ser referido a pessoa Ou um objeto Ou assunto determinado Certo Já é mais abrangente o what Por isso que eu falei Para falar só de pessoas A gente usa o Who Certo Who Ok Eu não vou nem falar Esses exemplos aqui não Só para vocês entenderem Aqui o which é o que Ou qual Ou do que Ou do qual E o what aqui é o que Né Ou qual Certo Muito bem Aqui vai ser a nossa parte 2 Por isso que eu vou falar mais Sobre As questões A diferença Né Do which Do who Do what Do which Que é restritivo Vou falar na próxima aula O what Vou explicar melhor E esses terminados Com ever Né Ou ever Vai ser o sufixo aí Que exprime surpresa Confusão Ou incômodo E repreensão Certo Dependendo do contexto Ele vai dar aí É Um sentido diferente A frase aí Né Muito bem Então Vamos pular ela aqui Vamos deixar ela para a próxima aula Aqui nós temos aqui A nossa atividade Mas Não é essa semana Na próxima aula Que nós vamos trabalhar essa atividade Ok Eu vou só trabalhar esse exercício Aqui resolvido Para vocês verem É O que foi que a gente aprendeu Acerca Acerca de tradução Desses pronomes Certo Na questão 6 aqui Ó Circle 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 The correct translation Que é de tradução To which interroga To what As palavras interrogativas Was Was é o que? Quem De quem Corretamente aqui Está circulado De quem Was How old Tem esse aqui ainda Que eu vou falar para vocês How old Significa Quantos Mas Ele é Quantos De idade Qual idade Quando digo How old Quer dizer Idade Tá certo Qual idade Quantos anos você tem How old I Ok O I Já falei É o porquê Porque com O acento Circunflexo Lá Certo Porque separado Que está perguntando Ok Não é o quem Which Ele é o qual Qual O que Do qual Certo Ele é o qual Assim como O what Certo O where Ele é Onde Como foi explicado Aí nós temos Vários Nós temos O when Que eu falei Que é quando Temos O why Já está aí O what Que é o que Então Vocês deram Observaram aí Essas traduções Que eu falei Para vocês Foquem nelas Tá certo Deixa eu só voltar Para a gente revisar Mais O conteúdo Tá certo Isso aqui eu vou explicar Essa atividade Vai ficar na próxima aula Para vocês fazerem Vamos lá para o nosso Nossa introduçãozinha Nossa síntese Para a gente ver Isso aí que a gente viu E as traduções mais As traduções que eu escrevi aí Desses pronomes Interrogativos Ok Então a gente viu O what Quer dizer o que O where Quer dizer onde When Quando That É o que O why É o porquê O porquê Com acento Que está faltando aqui Certo E aqui são Algumas preposições Que são Interligadas lá O one O one Que é A outra Versão do who Ligado a pessoas Who está para pessoas E o one Ele é para pessoas Só que Com uso de proposição Certo About Of In On To A gente viu O to Que é para Certo Então essa foi a nossa aula Galera Até a nossa próxima aula Parte 2 Esse exercício Que eu mostrei hoje Vamos trabalhar Na outra Na outra aula Certo Vejo vocês Na próxima aulazinha Na aula 26 26 Part 2 Até a próxima aula See you Have a nice Weekend Tchau Tchau